Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curte um rap, um funk, um zamba Intelectual, essa mina lenite Mano, eu vou falar Cheguei aqui em cima pra improvisar Esse daqui é o Eduardo, mas não é do facção Aqui a diferença dos que faz e os que são Só que você não faz, você nem é O máximo que você é aqui, paga de zé Já que você é zé, eu te espanco Já dizia cartola, zé, zé Malandro é malandro, então diferencia Mano, papo de cria Porque você sabe que aqui é sem hipocrisia Mano, sem maldade você não consegue rimar Você vai vir com a sua decorada, tudo pra me atacar Só que eu vou falar um bagulho sem maldade Pra você ver que eu não bato aqui na trave Eu vou te fazer um desafio no grave Fala uma rima que todo mundo não sabe Malandragem né irmão, tá aqui só tipo assim, tipo assim Falou de malandragem, demorou, tá tranquilão É, por aqui do rap rima só passando uma visão Falou de malandragem, eu vou avisando Serginho se fudeu de tanto achar que ele era malandro É só pra quem vai entender Fazendo o freestyle e esse aqui é o proceder Não sou do facção, mas cê tá ligado Não sou do depósito dos rejeitados É depósito dos aceitados É isso que eu faço meu irmão Até porque isso daqui é improvisação Rimar que ninguém sabe se daí não é seu papel É que você manda rima de Tony A realidade tá cruel É isso que eu faço meu parceiro Rimando por aqui eu sou 100% verdadeiro Aê, demorou no proceder Agora cê vai falar Desculpa mãe do do rap Não queria que ele viesse a nascer Muita porra Vamo lá pra votação do primeiro round Parando para as rimas do AJ O rap O radeiro do rap Recomete filho Aê, demorou no proceder Esse daqui já chegou achando que essa bichão Só de do rap é experiente em questão de improvisação Aê, rimar na sinceridade A jota quem asa aqui sabe tudo Não sabe nem da metade É isso que eu faço, meu parceiro E mano, por aqui cê vê que eu tô cabreiro Mano, seus argumentos é infantil Cancei te ver, cê tá lotada pra ver rap vazio É isso que eu faço, meu parceiro E mano, desse jeito cê não aguenta do rap e é verdadeiro Rima que ninguém sabe, pode ir pra no rime em praile Se fosse pra fazer isso, eu não era MC de freestyle Você é depósito, aceito, eu sou do rejeitado Rejeita, capacita, vira capacitado Diferente de você que já foi todo aceito Que acha que o seu hip hop aqui é perfeito Quem acha que sabe, não sabe de nada Agora eu vou falando, aqui na improvisação E quem acha que não sabe de nada Acaba querendo achar resposta e não vive no mundão Coisa que cê não faz, já eu, tô vivendo Eu tô aprendendo, dizem, envolvendo você Só tá parado, cê tá retrocedendo Então assim tá ali, agora cê tá aprendendo Cê sabe, hip hop é com amor Mesmo sem meu salário, a J faz papel de professor Sabe por que aqui você vacila Então vai pra casa e estudar que hoje é sua apostila Rapaz, estão morrendo família Então quero ver quem tá vivo nessa pô Quem quer terceiro round e muito louco Grita sangue 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 Só que agora eu fui aceito no espaço rap volume 2018 Que dá os dois, hip hop é o seguinte Você fica dando os seus dois, eu faço arte A J não dá dois, ele é da vinte Mano, então cê tá pra aprender Sabe por que eu vou ter que falar Eu já sou o Pablo Piclasso Você é macho, eu sou o Pablo Vittar É Pablo Vittar, demorou Essa fida eu relato Na verdade agora, moleque, você é aí Foi muito ingrato É muito preconceito Só que nem você, eu causo um fim Não é preconceito Meu sobrenome poderia seguir se o primeiro fosse marfim Mano, sem verdade você vai se fuder Não é preconceito Eu farei uma fita Quem ficou ofendido aqui foi você Se você levar isso como ofensa O problema já é seu Pode ser um mais vinguem Só que você não é Você é você, por isso que perdeu O problema não é só meu O problema é seu E esse é o jeito Na verdade esse problema não é seu É porque você não faz o rap pelo respeito Eu faço o que eu faço Isabel, você é efêmero Você faz rap julgando as pessoas Eu faço isso aqui pelo amor e pelo gênero Eu não faço rap julgando Eu não faço nada Mas é isso Sem maldade, sabe por quê? Eu vou te explicar uma verdade Se seu respeito é todo falado E isso não é respeito É falsa humildade Então, eu faço meu gesto Então você tem que estar pra prender Eu faço o meu E eu não falo Quem quer falar Quem quer fazer Quem quer fazer Então demorou Essa daqui é a improvisação Você que falou de resposta Rimando aqui Eu sempre busquei solução Mas demorou Esse é o respeito Vou chegar até o fim Eu vou fazer muito mais pelo povo Quando não tiver muito osso pra mim Mas você não tá fazendo nada Então pega seus versos e junta Você que acha a sua resposta Mas você nem entendeu a pergunta Então você começa a pensar Vai que você consegue entender Aí sim você vai achar A resposta e saber quem é você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as irmãs do Durape A Jota Durape A Jota Tá aparecendo Mãos para o Durape Mãos para o Durape Mãos para o A Jota É isso do Durape 2 a 1 Vamos para a Jota da lei rapaz Mãos para a Jota da lei Mãos para o Durape Mãos para o Durape